Olá cervejeiros e cervejeiras, hoje eu trago para vocês uma cerveja artesanal aqui lá diretamente de Caxias do Sul, Santa Catarina, a Senta Pua, logo depois da vinheta. A Senta Pua é uma cerveja artesanal colaborativa entre a Salvador Brewing de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul e a Álvares Brewing lá de Porto, Portugal. A Salvador Brewing, muita gente confunde, acha que Salvador é porque foi criada aqui na cidade de Salvador, aonde eu me encontro agora? Não, nada a ver. Salvador vem porque o sobrenome dos irmãos Andrigo e Leonardo, o sobrenome deles é Salvador. Eles criaram essa cervejaria em 2014, eles tinham um beer truck e daí virou uma cervejaria e cara, simplesmente, essa cervejaria Salvador, eu diria para vocês que é excelente. Eu nunca bebi nada desses caras aqui que não fosse simplesmente perfeito no estilo, na qualidade, no sabor. E eles têm um mote interessante que me agrada muito, que é esse mote de Segunda Guerra Mundial, de guerra. E tudo que eles trazem, todos os rótulos, fazem referência a esse estilo e esse mote aí, como eu te falei, da Segunda Guerra Mundial. Essa aqui, especialmente, é a Senta Pua, em homenagem ao primeiro grupo de caça da FEB, que participou da campanha na Itália, na Segunda Guerra Mundial. Então eles trazem e aí o rótulo tem umas coisas bem bacaninhas aqui, dos aviões utilizados lá pela FEB. E o Senta Pua era o grito de guerra que os pilotos utilizavam quando iam entrar no avião, iam iniciar a guerra dentro da Salvador Brewing. Todo o estilo visual deles é com essa característica. A Álvares Brewing, por sua vez, ela é de Portugal, de Porto em Portugal. Eu confesso que eu nunca bebi nada desses caras, mas fiquei bastante curioso, uma vez que eles estão fazendo uma colaborativa com a Salvador. Já é, sem dúvida nenhuma, um grande cartão de visita aí na chegada deles. E estou sabendo que a Álvares Brewing já está aí em São Paulo, com distribuição fácil, as cervejas dele. Mas, infelizmente, aqui para Salvador, capital da Bahia, eu não encontrei ainda nenhuma cerveja da Álvares Brewing. Agora, falando diretamente aqui da nossa cerveja que a gente vai falar hoje, que é a Senta Pua, ela é o que, Nelio? Ela é uma Session Neipa. Como assim Session Neipa? A gente sabe que existe a Session Neipa, certo? E a Session Neipa é uma versão da Neipa, das New England IPAs, com esse conceito de Session. Para quem não entende um pouco, eu já falei em vários vídeos sobre Session Neipas, então a lógica é a mesma. O que é que você vai ter aqui? Provavelmente você vai ter uma cerveja com as características de uma Neipa, então uma cerveja sedosa, com potência aromática de lúpulos, e você vai ter uma cerveja com baixo índice alcoólico. E por baixo índice alcoólico, pelo estilo, a gente disse que é o seguinte, abaixo de 5%. Então essa cerveja aqui, por exemplo, ela tem 4,7% de teor alcoólico, e ela é uma Session Neipa de single hop. Eles usam um lúpulo só, que é o Nelson Salvion. E a gente vai falar um pouquinho desse lúpulo à medida que a gente vai degustando. Então chega de papo, chegou a hora de degustar. Para essa degustação eu vou usar o meu clássico Ipa Glass aqui. O aroma do Nelson Salvion já tomou aqui o espaço. A coloração dessa cerveja aqui é um amarelo claro, um amarelo puxado aqui para o amarelo palha. Ela é uma cerveja totalmente turva, turbidez dela total. Isso é muito característico dos estilos Neipas. São cervejas bastante turvas, porque elas possuem na sua composição também aveia e trigo. E também, essa potência de lúpulos, aumenta essa turbidez muito na produção da cerveja. Mas vamos lá. Formação de espuma aqui é uma formação pequena, meio dedo mais ou menos, mas uma espuma permanente, persistente. Vamos aqui no aroma. Meus amigos, é aquela realmente, é aquela potência de aromas. Mas o Neipa, elas são chamadas de Juicy IPAs, que são as cervejas sucadas. Então ela lembra muito aquele, um suco potente. A característica principal no aroma aqui que a gente percebe é essa característica do Nelson Salvion, que é a característica de uva branca. Muita, muita característica de uva branca. Então, se você é um cara que gosta desse estilo e quer experimentar lúpulos diferentes, eu aconselho você a fazer uma degustação de single hop de Nelson Salvion e essa cerveja, sem dúvida nenhuma, seria uma boa iniciativa. Vamos aqui no sabor. Uma cerveja bastante carbonatada, perceptível, interessante. Essa carbonatação dela é uma carbonatação até alta, na minha opinião, para uma Neipa. Ela tem uma ansiedosidade, sim. É uma cerveja, que eu diria, com um paladar mais suave. Então, as cervejas Neipas e a Session seguem essa mesma linha, elas são cervejas que não têm um amargor forte, ela não tem uma potência de amargor. Eu não encontrei aqui, em lugar nenhum na lata deles e na pesquisa que eu fiz, qual é a quantidade de IBU dessa cerveja, para a gente entender o amargor. Mas se eu fosse apostar no IBU aqui, eu diria que esse IBU aí deve estar na faixa de seus 30, mais ou menos, alguma coisa nessa linha, porque ela realmente é uma cerveja que não tem aquela potência de uma IPA, de uma IPA. Então, você percebe, sim, um amargor. Um amargor discreto, presente, mas não é aquele amargor potente. A característica, realmente, dessa Ne, é exatamente essa sucosidade, né? Esse suco que ele traz e esse sabor muito agradável. É uma cerveja muito boa de se beber, agradou muito. E eu diria, sim, que é interessante você que está iniciando, talvez, no mundo das artesanais e quer conhecer um pouco de lúpulos, buscar a cerveja single hop, com um lúpulo apenas, para você poder entender exatamente todas as características que um lúpulo pode trazer. Esse aqui, por exemplo, ele traz muito, como eu falei, essa questão das uvas brancas. É muito característico, tanto no aroma, quanto no sabor. Você pode também perceber, discretamente, alguma coisa de frutas amarelas, entendeu? Alguma coisa, talvez, de melão. Mas, realmente, essa coisa da uva, ela realmente sobressai. Uma cerveja, amigos, sem dúvida nenhuma, de qualidade extrema. Eles utilizam aqui, interessante, eles falam no site deles que eles utilizam a levedura London Ale, para fazer essa cerveja aqui, e o single hop de Nelson Sauvignon. Minha consideração final, eu diria que é uma cerveja extremamente bem feita. Parabéns aí, a galera da Salvador Brewing. Eu estava devendo trazer uma cerveja de vocês, porque, realmente, vocês têm cervejas fantásticas. Vocês devem estar perguntando, Nelly, onde é que você adquiriu essa cerveja? Quanto custou? Eu comprei essa cerveja especificamente na Combita, aqui em Salvador. Então, no site da Combita, na loja Combita, vou deixar o link aí no descritivo para vocês. Mas vocês podem também adquirir no site da Salvador Brewing, diretamente, que é a Salvador Store, ou no melhor lugar que você achar que venda a cerveja em Salvador. Eu acho que vale a pena. Tudo que esses caras fizeram, como eu falei, está excelente a qualidade. Parabéns aí também ao pessoal da Álvares Brewing, lá de Porto, Portugal. Quero provar mais cerveja de vocês. E eu quero saber agora a opinião de vocês que estão assistindo esse vídeo. Se vocês já provaram alguma cerveja da Salvador, se já provaram a Senta Pua, o que é que vocês acharam dessa cerveja. E Senta Pua, boas degustas! 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 E Senta Pua, boas degustas!